Neste vídeo vou mostrar o teste de velocidade do smartphone Redmi 14C e também do smartphone Redmi 13C. Vou mostrar a diferença entre eles. Vou abrir aqui a câmera. Novamente. Agora eu vou abrir aqui a opção telefone. O modelo Redmi 14C abriu um pouco mais rápido. Agora eu vou abrir a opção de configurações. Vou fechar, vou abrir novamente. Vou fechar aqui todos os aplicativos abertos. O novo smartphone parece que é um pouco mais rápido. Ele conta com o processador ILIO G81 Ultra e a versão anterior tem o processador ILIO G85. Os dois tem 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Agora eu vou abrir aqui um jogo. Vou abrir aqui o Asphalt 9. Vamos lá, vamos ver qual vai abrir mais rápido. Olha a diferença dos dois. Pode ver. O novo smartphone Redmi 14C abriu o jogo mais rápido em comparação com a versão anterior. O novo smartphone Redmi 14C abriu o jogo mais rápido em comparação com a versão anterior. Agora eu vou abrir a opção galeria. Esse smartphone também. Parece que agora foi meio parecido. Agora eu vou fechar aqui os aplicativos. Vou fechar também a galeria. Vamos lá, mais uma vez eu vou abrir aqui a câmera. Parece que esse smartphone abriu a câmera mais rápido. Mas outros aplicativos parece que não. Agora eu vou abrir o aplicativo segurança. Pode ver. Esse smartphone parece que abriu um pouco mais rápido. Vou abrir aqui o teclado. Parece que esse abriu mais rápido agora, mais uma vez. Agora parece que foi esse. Os dois smartphone, o desempenho é bastante parecido. A grande diferença foi para carregar o jogo. Conforme eu mostrei para vocês, o novo modelo carregou bem mais rápido. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.